Estamos aqui com o pessoal do CDG Laço Velho, lá na cidade de Bento. Como é que foi pra vocês estarem aqui hoje como finalistas do Enarte 2018? Foi uma emoção muito grande, porque a gente trabalhou muito pra estar aqui. E a gente tá muito feliz e muito emocionado. Pode-se chegar aqui com a gente. Como é que foi? Conta pro pessoal que tá em casa, que não pôde acompanhar com vocês. Como é que foi ontem, quando souberam que estavam classificados para o Domingo do Enarte? Como é que foi a expectativa do grupo lá no alojamento? Bom, pra nós, na verdade, foi até uma surpresa. A gente acabou não passando como um dos melhores do grupo. Mas a gente ainda tinha muita esperança que a gente ia passar. Porque a gente fez uma ótima apresentação ontem. A gente tava muito feliz. E quando a gente descobriu, foi uma alegria, assim, muito grande. Todo mundo ficou muito feliz. E aí começou a correria dos preparativos pra gente dançar hoje. E aí foi uma loucura, mas deu tudo certo. Mais uma vez, a gente tá muito feliz. Diga pra nós, o Enarte 2019 começa quando? Amanhã. 2019 começa amanhã. Todo mundo tá dizendo isso. Não dá pra perder o ritmo, né? Tem que manter essa agorizada no ritmo pra preparar pro ano que vem, né? Como é que foi a expectativa de te assistir no grupo e compartilhando com eles, sabendo que, mesmo não passando com a melhor nota, mais merecedores, mesmo assim, de estar aqui no domingo, na final. Como é que foi esse acompanhamento do psicológico, do pessoal? De, gente, vamos lá. Amanhã é um novo dia. Precisamos estar inteiros. Segurar a agorizada no alojamento, pulando de alegria. Dizer, guarda a energia aí pra demonstrar no tablado amanhã. É, não é fácil, né? São 24, 26 dançarinos ali. Todo mundo com uma cabeça diferente, né? Tu conseguir manter todos motivados da mesma forma é um trabalho, vamos dizer assim, é bacana. É um desafio, né? E a gente conseguiu. A gente conseguiu, manteve o pessoal junto e foi bem bacana. Acho que não tem união melhor do que saber precisamos dar o nosso melhor amanhã, não é? Fique aqui com a gente, então, com o pessoal do Eco, da tradição. Parabéns pela apresentação. Gostaria de pedir pra vocês mandarem um abraço pra quem tá lá em Bento, assistindo vocês, que não pode estar aqui com vocês. Um abraço pra todo mundo, um beijo. A gente sabe muito do carinho que vocês têm por nós e a gente agradece muito. Fique conosco, então, porque tá no Enarte, tá no mundo.